Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Olha só a seleção de ofertas aqui que a Missile fez pra vocês, ó Só oferta top, olha que legal, vai ter queima da linha 10 da Xiaomi aqui pra vocês Porque chegou a linha 11 aqui, o Jamal falou, meu, vou fazer uma promoção top aqui Toda a linha 10 pra vocês aí, tá? E você que quer comprar o seu iPhone, chegou a hora também aqui, ó Tanto pra você que quer revender, quanto pra você que quer comprar pra uso pessoal Não tem problema, fala que viu no canal, que aqui você consegue, não é isso, Jamal? Beleza? Bora pro vídeo aqui, esse vídeo aí é estouro, hein galera? Vamos lá então pessoal, promoção especial de toda a linha 10 aqui Aproveitando o lançamento da linha 11 que chegou todos os modelos aqui Não é isso, Jamal? Adverto, boa tarde a todos que estão assistindo o canal Hoje a linha 11 vai entrar em promoção Toda a linha 11 é no promoção Pra gente começar Redmi Note 11, lançamento Com câmera de 50 MB A telha dele de 90 Hz, AMOLED Carregador de 33 é o Turbo 64 GB 4 GB de memória RAM Original, global Um ano de garantia Apenas R$ 1.350 É o preço mais barato do Brasil Note 11 64 GB R$ 1.350 Esse aqui só pra gente começar R$ 1.350 Lançamento Note 11 64 GB Original, global Um ano de garantia Pelica 3D E o fone também vai de brinde Tá bom galera? É isso aí Beto, eu vou começar com a linha 9A de 32 GB A linha de entrada Que tem 32 GB de memória Entrada de memória É 2 GB de memória RAM E bateria de 5.000 mAh Esse aparelho no promoção Vai estar saindo Apenas R$ 750 R$ 750 R$ Pessoal O Redmi Note 11 32 GB de memória 2 GB de memória RAM Hoje é dividir A linha 9 A linha 10 A linha 11 A linha pouco Que eu vou fazer Grande promoção Grande desfogo Fica no final do vídeo Porque o preço que eu vou fazer agora Preço inacreditável Voltando pro Note 11 64 GB 4 GB de RAM R$ 1.350 R$ 1.350 Jamão Note 11 Tem ele 128 GB Tem o pronto entrega 128 GB de memória interna Apenas R$ 1.550 O Note 11 128 GB de memória R$ 1.550 R$ 1.550 É isso aí É isso aí Aqui eu tenho o Redmi 9C Que tem 128 GB de memória interna E 4 GB de memória RAM Tem 3 câmeras Biometria Tudo mais Apenas R$ 1.050 R$ 1.050 R$ 1.050 9C 128 GB de memória interna Beleza Eu tenho aqui o Realme C11 32 GB 2 GB de memória RAM 2021 Apenas R$ 699 R$ 699 R$ 699 Que preço hein Na chegada da linha Note 11 Está tudo na promoção A gente vai queimar o preço Da linha 10 Começando Redmi 10 64 GB 4 GB de RAM Câmera de 50 MB Apenas R$ 1.250 R$ 1.250 R$ 1.250 Note 10 5G 64 GB 4 GB de memória RAM Apenas R$ 1.300 R$ 1.300 R$ 1.300 Note 10 64 GB 4 GB de memória RAM 5G Apenas R$ 1.300 R$ 1.300 Você vai acabar rapidinho hein Note 10 S 128 GB de memória 6 GB de memória RAM Câmera de 64 Tela dele AMOLED Carregador Turbo de 33 Apenas R$ 1.650 R$ 1.650 R$ 1.650 Vamos lá hein Redmi Note 10 Pro Câmera de 108 megapixels Tela dele AMOLED 128 GB de memória interna 6 GB de memória RAM Apenas R$ 1.950 R$ 1.950 R$ 1.950 Agora vou entrar nos grandes descontos Na linha Note Repetindo Note 11 64 GB R$ 1.350 Note 11 128 GB R$ 1.550 Eu tenho aqui o Xiaomi 11 Lite A versão nova E5G 128 GB de memória interna E 8 GB de memória RAM Original Global 1 ano de garantia 4 cores Pronto a entrega Apenas R$ 2.150 Apenas R$ 2.150 R$ 2.150 R$ 2.150 Aparelho 5G hein galera 1 ano de garantia Memória de 256 8 GB de memória RAM Câmera de 108 megapixels É mais importante 5G Qual que é o valor que vai estar No promoção a esse aparelho Vai estar saindo apenas R$ 2.800 R$ 2.800 R$ 2.800 R$ 2.800 R$ 2.800 R$ 2.800 Vamos aproveitar Mestre Você tem o versão dele O Pro Com processador 888 Está aqui pronto a entrega 1 ano de garantia 2.56 8 GB de memória RAM Apenas R$ 3.800 Aproveita Toda a peça desse aparelho Que sobrou pra gente 3.800 R$ 3.800 Vamos comprar Porque acaba rápido Lembrando Vindo pelo canal do Beto Você vai ganhar película 3D E vai ganhar um fone de brinde Aqui na loja Aqui a gente aceita Todas as formas de pagamento Débito, dinheiro Pix, parcela Até 12 vezes no cartão Pouquinho acréscimo Mas a gente tem melhor Taxa no mercado 1 2 Todos nossos aparelhos São original Global Que tem um ano de garantia Porque eu estou falando isso Porque no mercado Tem a versão Indiana A versão chinesa A versão réplica A gente tem o original Global Com garantia Puxa o e-mail pra você Na hora de compra A gente aplica a película Pra você Moro fora de São Paulo O que eu faço pra comprar? Você vai me chamar aqui No WhatsApp Que tá me passando agora Eu vou te passar A tabela completa A gente calcula a frete Envia pra você Pelo correio Pelo CEDEX Até a sua casa Pagamento A distância Pelo Pix Tá bom? Gente, ó Daqui a pouco iPhone pra vocês aí Pra revenda E pra uso pessoal Aproveita o preço Do Note 11 Porque pouco stock Pra sexta Pro sábado Tá bom, galera? Vamos lá Aqui o X3 Pro Que é uma De stock 128GB 6GB de memória Original Global Com processador De 860 Câmera de 48 Apenas 1650 reais 1650 reais Hein, galera? Que tá procurando Aparelho Gamer De 256 8GB de memória Melhor preço Melhor qualidade De 256 8GB de RAM Apenas 1799 Com períodos 3D Com 820 Caramba, 1799 Essa linha Poco, gente É super legal A linha mais top Da Xiaomi Poco F3 128GB 2250 Com 5G Beto Poco X3 GT A gente vai falar Um pouquinho Sobre esse aparelho Porque o preço Que eu vou fazer É inacreditável Primeiro Ele é 256 8GB De memória RAM E 5G O preço Que eu vou passar Quase mesmo Com o preço De 128GB 128GB Tava 1950 O que eu vou fazer Vou vender De 256 8GB de RAM 5G Por 1950 R$ X3 GT X3 GT Por 1950 256 Melhor preço Do mercado Gente Quem quer saber A tabela completa 1 Me chama no WhatsApp Para te passar 2 Me segue No Instagram Da loja Arroba Me seu 180 Para você ficar Dentro De tudo Promoção Todos os aparelhos Lançamento Eu vou fazer Um vídeo Bem especializado Sobre o Moto X11 Vou falar Tudo que ele tem Tudo que ele não tem Tá bom Essa aqui Foi a linha Da Xiaomi Agora tem a linha Do iPhone Também Que vai estar No promoção Dos iPhone 8 Até o Moto X11 Aqui tá vendo Nossos aparelhos São americanos São de vitrine São grade A plus Ideal Pra quem quer Revender Esses produtos Pra quem quer Tirar um dinheiro Extra Então Fica no vídeo Dá aquele like Coloca no comentário Que vocês Querem entrar No promoção Compartilha Com todo mundo Pra você Oferecer Melhor Qualidade Não quero vender O iPhone Me ajuda aí Só me chamam Tem muita gente Hoje Veio aqui na loja De Santa Catarina De Ceará Veio atrás Dos aparelhos Eles fizeram Aqui Grande compra Pra começar A revender Eu tô Dando suporte Com desconto Com qualidade Com assistência técnica Se precisar Eu tenho aqui Um iPhone 8 De 64GB Sem detalhe Bateria 100% O preço tava R$1450 Vou fazer R$1399 Dourado Preto E prata Tudo pronto Entrega Original Bateria 100% É isso aí iPhone 8 64GB R$1399 Campeão de venda A gente Temos aqui O 8 Plus De 64GB O aparelho Mais vendido No mercado Que você Pode ganhar Um grande lucro Encima desse aparelho iPhone 8 Plus 64GB Por R$1850 Galera O mais barato Do Brasil Original Americano Grade A Plus Bateria 100% 8 Plus Por R$1850 Os aparelhos são originais Tudo quanto no site 7 Plus 128GB Todas as cores São prontas Entrega Apenas R$1650 7 Plus De 128GB De memória Eu tenho aqui Eu tenho aqui O campeão de venda O XR O XR O XR O mais vendido Todas as cores Pronto Entrega Até o cor vermelho Tem aqui na loja Cor azul Cor branco Cor preto XR 64GB No promoção R$2350 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 Junto com esses aparelhos Certo O grande promoção Seria o iPhone 11 Todas as cores Eu tenho iPhone 11 Cor verde Cor roxo Que é o lilás Cor vermelho Cor branco Cor preto Pronto Entrega iPhone 11 64GB O preço Que eu vou fazer Hoje Apenas para dois Dias De 3.500 Para R$3.250 R$3.250 Com o iPhone 11 64GB R$3.250 R$3.250 R$1.64 Todas as cores Eu tenho Chegou 128GB Também eu tenho Estava R$3.900 Você vai levar Apenas R$3.800 Com o iPhone 11 De 128GB Beto Essa aqui Foi um pouco De que eu falei Sempre eu tenho Todas as linhas De Xiaomi Da Realme Dos iPhone Mas como vocês vão fazer Me chama no WhatsApp Para te passar A tabela completa Dois Tudo são original É pronto A entrega A gente trabalha Com melhor qualidade Melhor atendimento E sempre Na transparência É isso aí Jamão Obrigado Agradeço você Agradeço a todos Que estão assistindo O canal Agradeço a todos Que vêm aqui na loja Todos que confiam Nosso trabalho A gente enviou O correio Para eles E fizeram o depósito Antes de receber O produto Obrigado Até o próximo vídeo É isso aí Jamão Obrigado